Um jovem identificado por Edson Mendes de Oliveira, de 21 anos, conhecido pela população como paulista, foi executado a tiros por volta das 13 horas de ontem, no bairro Rancho Alegre, em Luiz Corrêa, litoral do Piauí. A polícia entende que a execução foi por acerto de contas e conquista de espaço para a venda de drogas. A polícia também afirma que a residência onde Edson foi executado é uma boca de fumo. Segundo informações da polícia, dois homens conhecidos da família entraram na residência e executaram Edson na cozinha de sua casa. Seis tiros acertaram a vítima, que veio a óbito imediato. Segundo o delegado, a polícia já possui a identificação dos suspeitos do crime. Tudo faz crer que isso é uma guerra entre os traficantes da cidade. O suposto acusado, no caso o Jonathan, que é o cabeção, juntamente com o Robson, vieram até aqui e eliminaram o concorrente que era o paulista, que tinha uma... Conhecido por paulista, mas o nome dele é Edson, Edson Mendes, de nascimento. O funcionário aqui, aqui é a boca de fumo também, aqui a casa do cabeção, todos... Aqui é uma seara de boca de fumo, pequena boca de fumo, que ele trabalha como formiguinha, né? Na verdade, o grande está ficando, está assistindo, de longe eles se detonaram. Ele chegou a entrar e lá na cozinha ele detonou o rapaz. Na entrada da cozinha, segundo a criança, uma menina de 13 anos estava presente, ao lado da vítima... O presidente chegou quando ele deu o estilo, ele estava perto, estava tudo na cozinha. Inclusive, nós tínhamos uma prisão do paulista decretada pelo vítima do Isaac. Eu lá na minha mesa, eu estava olhando as prisões que são decretadas e via do Edson, o nome dele é Edson Mendes. Capitão Galeno revelou mais informações sobre o caso. Já foi encostado o nome dos indivíduos, autores, né? Só que a gente preferia não identificar o nome para não atrapalhar as investigações. O delegado já estava vendo a parte dele, foi identificado, pegamos já as informações das pessoas que presenciaram. E aí, daqui para frente, só trabalhar a investigação. Nas próximas horas, já que eles estão pegando o indivíduo, já bem conhecido da gente. O Instituto Médico Legal foi acionado e esteve no local, realizando a primeira perícia, constatando que seis tiros acertaram o Edson Oliveira. O corpo foi removido para o posto avançado do IML. Duas guarnições da companhia independente de policiamento turístico estiveram no local.